De volta com o Toque de Vida deste domingo para o nosso espaço de música. Você já ouviu esta obra? Eu aposto com 100% de certeza que sim. E eu apostaria também que a maioria de nós ao ouvi-la em primeiro momento associa a suspense, a terror, não é verdade? Mas essa é uma das maiores injustiças da história da música. Para desfazer este mito, pois esta é uma canção de alegria, de Pentecostes, nós viemos até a Capela Universitária aqui em Canoas conversar novamente com o Pastor Paulo Brum, que sempre está conosco aqui no Espaço de Música, e falarmos um pouco sobre esta obra de Johann Sebastian Bach. Pastor Paulo, seja bem-vindo novamente ao Toque de Vida de domingo. Olá, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pastor Paulo, esta é a tocata em ré menor de Bach. O que é uma tocata? Tocata é uma canção de habilidade manual, né? E Bach compunha isso, usava esse tipo de recurso de composição nos seus prelúdios no culto e também nos seus pós-lúdios, né? E essa é uma obra, uma tocata, sim, que tem o tema associado ao Pentecostes. A gente via mencionando isso no início e agora você também tocou no assunto. Qual é a conexão da tocata em ré menor de Bach com a data que os cristãos celebram hoje, o dia de Pentecostes? Todo culto tem uma leitura bíblica, né? O qual os pastores, os pregadores, eles utilizam dessa leitura para explicar o culto ou para a temática do culto. E nesse caso, Bach também era um litúrgico, ele pegou o tema que era baseado em Atos 2. Lá está o relato do Pentecostes, onde está registrado que o Espírito Santo veio, né? Como um vento muito forte e daí ele agiu nos discípulos e na cabeça dos discípulos tinham algumas línguas como se fossem línguas de fogo. Então, Bach pegou essa expressão, o Espírito Santo veio como um vento muito forte e fez essa tocata. Ela é muito significativa, tem algumas partes que eu poderia explicar para vocês, assim, para entender melhor. Antes de nós entrarmos nas partes para mostrarmos essa tocata em ação, eu só queria lhe perguntar aquilo que eu mencionei no início. Todos nós ouvimos essa introdução e essa música e quase todos nós associamos a suspense, a terror, talvez. Onde é que vem essa noção? Essa deveria ser uma música de celebração do Pentecostes e a gente pensa em terror. Onde vem isso? Uma boa pergunta. A máquina de filmes do mundo, né? A Hollywood fez um filme chamado Fantasma da Ópera e esse protagonista, ele era um organista e ele pegou essa música e tocava sempre na igreja. E as pessoas, por esse protagonista ser caracterizado pelo suspense, pelo horror ou pelo medo, as pessoas associaram esta obra a esse protagonista, né? Então, dali que surgiu essa falsa expressividade de horror ou de medo a partir dessa obra. Mas é um equívoco, é um equívoco. Porque a origem dela é no meio litúrgico, no meio cristão. Então, dá pra se dizer que é uma canção de celebração do Pentecostes, uma obra de celebração. E nessas obras de Bach, desse período, às vezes a gente não nota tanto aquelas coisas que a gente percebe hoje de mais forte, mais fraco, suave. Aquelas modulações pra dar a entender que existe alegria ou essas mudanças. Nessas obras de Bach, como é que se percebe isso através da composição? Olha, normalmente está associada ao movimento mais rápido, né? Isso já é uma... quando tem movimento e quando é normalmente em tom maior está associado à alegria. Já quando tem menos movimento e associado a um tom menor, aí a coisa nos dá, entendeu? Uma expressividade um pouco mais melancólica, mais triste, né? E essa obra é uma obra que, em tom menor, porém tem essas nuances, essas coisas rápidas de alegria e de movimento, que está associada ao vento que é o Espírito Santo agindo nos discípulos naquela ocasião do Pentecostes. Então vamos explorar um pouco disso, desse movimento da obra, vamos, através da explicação que o pastor Paulo vai nos trazer agora, comprovar a mensagem de alegria do Pentecostes dentro dessa obra. Pastor Paulo. A gente precisa imaginar, assim, uma tempestade, né? Esse vento Bach talvez associou isso mais a uma tempestade pelo que ele escreveu. Então, imaginem, assim, quando começa uma tempestade, em primeiro lugar começam aquelas nuvens pretas, né? Aquelas nuvens pretas se achegando. Então, vem lá. E assim por diante, né? Depois das nuvens pretas, iniciam-se os ventos, aquela coisa de... Bach colocou desta maneira. E assim por diante, são os redemoinhos, os ventos, não é? Aí, depois dos ventos, normalmente vem a chuva. E a chuva, imaginem, assim, aqueles primeiros pingos de chuva caindo no telhado de zinco, não é? Fica bem interessante, ó. E etc, etc, etc. Depois vem os pingos de chuva e os trovões, não é? E daí, depois, claro, cai a água inteira, né? Chuva e chuva. E depois vem a conclusão. Então, é bem o descrever de uma tempestade, né? Que Bach associou isso ao vento muito forte, que é o Espírito Santo agindo no Pentecostes. E é por isso, então, que apesar de falar em tempestade, em vento, dá pra se dizer que é uma música de alegria, porque é uma festa de alegria da Igreja Cristã, o Pentecostes? Seguramente, é uma festa de alegria e, digamos, de uma maneira milagrosa, né? A ação de Deus é uma maneira milagrosa e poderosa, que a gente não consegue entender. Então, tem esse ingrediente da alegria, mas também do mistério e do poder de Deus em ação, né? Bach, que era um compositor luterano, ele utilizou, então, muito da sua obra pra também comunicar a palavra de Deus, seja escrita ou tocada, mas ele também tinha essa intenção. Sim, pelos estudos e pela sua obra, não é? Com certeza, ele era um músico litúrgico, não é? E avançou e desenvolveu a música litúrgica, a música de concerto, assim, de uma maneira muito ampla e muito grande. Tá certo, então. Este foi o Espaço de Música do Toque de Vida de hoje, com o Pastor Paulo trazendo esta bela obra de Johann Sebastian Bach, que celebra a data de hoje, o dia de Pentecostes, na Igreja Cristã. Pastor Paulo, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado também pela oportunidade, a gente se vê numa próxima oportunidade. E o Pastor Paulo fecha agora o bloco de música, tocando a tocata em Ré menor de Bach, e nós, na sequência, trazemos pra você, finalizando o toque de hoje, a leitura e o comentário bíblico. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.